Tipo, você tem um exemplo aí hoje do delegado da Cunha aí pelas operações, pelos bagulho que ele filmou, ele foi meio que... Pelo que ele postou, né? Os caras deram uma tesourada nele, né? Deram uma tesourada. Mas ele voltou pra rua, né? E ele já falou... Não, ele tá postando um vídeo antigo. E ele já falou que se não der certo lá, se os caras for continuar tesourando ele, ele vai partir pro meio político. Ele já tá no meio político, a verdade é essa, né? Uma vez ele falou que não tinha intenção, que não sei o que, foi o maior bagulho da horinha lá. Tem um pessoal que fala que o da Cunha é meio... O pessoal não gosta muito do jeito que ele age não, mano. Eu já vi o dele lá da Cunha, eu passei do lado dele assim, complementei ele quando tava lá no... Acho que no 69DP. Lá não, ele tava seccional. Só o Matheus? Ah, ele tava apresentando uma ocorrência lá, isso e aquilo, eu também tava com a minha. Apresentando não, ele tava administrando uma ocorrência, a mídia tava lá. Infelizmente eu não consegui conversar com ele. Como profissional, eu admiro ele pra caramba. Ele é um excelente delegado, eu tive informações de outras pessoas próximas a ele. Entendeu? E assim, eu não vou ficar falando mal do cara, mas infelizmente em algumas coisas ele falou besteira. Bala de fuzil, sai capotando. Isso queimou ele demais, mano. Que muita gente começou a zoar ele, não sei o que. Vários especialistas, né? Vários especialistas aí. Mostrando vídeo, né? Não só policiais militares, mas de outros... Policiais federais, policiais civis. Mas o que ele dizia com bala do fuzil, sai capotando? Eu não entendi. Mano, o poder de parada do fuzil, né? Tipo assim, que é um poder que, tipo assim, arregaça a pessoa, entendeu? Agora sai capotando, eu não entendi até hoje por que ele falou isso, ele se retratou, fez outro vídeo, entendeu? Mas ele falou várias outras coisas também que muita gente não concorda, dentro da polícia, militar. Cuidado aqui, que ele falou em off, que uma das coisas que ele faz... Se é que é bala, tem aqui, ó. Não, cara. Ele falou uma das coisas que ele faz errado, é, mano, tipo, nos vídeos dele, ele vê, tipo, com o fuzilzão pra fora do carro, enquanto tá tudo de boa, ele tá lá com o fuzilzão pra fora do carro. Pra gravar um take, tá ligado? Vamos dizer assim. Deu até meu ouvido agora, eu fiz aí. É foda, né? Não, eu não vou falar aqui. Não, mas tu tá falando. Eu nunca vi. Não, não, eu já vi em vídeo dele, assim. Já, já vi. Mas assim, eu tô falando. Mas isso é errado mesmo? É, mano, você com o fuzil, você com a metade do corpo pra fora de uma viatura. Mano, eu, como soldado da polícia militar, eu nunca aprendi isso. E eu tive aula com os melhores instrutores da polícia militar do estado de São Paulo, desde 2015. Isso vai até de agora, dos meus comandantes agora, todas as instruções que eu tive. Por quê? Uma viatura em movimento, seja ela, é um veículo normal. É. A viatura não é um foguete tipo Velocity Furiosos lá, perto de nós e vai embora. Não tem instabilidade, né? O pessoal, muita gente vem e fala, a moto da polícia anda mais, a viatura... Não, é um veículo que... É mexida. É um veículo que a galera pegou pra levar a criança na escola e pôs lá pro polícia pra atuar a rua. É um veículo normal. O que a gente faz ali é milagre, entendeu? É milagre mesmo, mano. Mas assim, não tem instabilidade nenhuma pra ele colocar, sei lá, o corpo pra fora pra efetuar. Perigoso, mano. É perigoso. É, o que a pessoa que veio aqui comentou, o que ele quis dizer, é que uma das... Não sei como que fala lá que a corrigidoria da polícia civil abriu sobre ele lá um inquérito, alguma coisa, é sobre isso. É que o da Cunha falou que ele tá sendo tesourado, mas o cara falou, não, não é questão só de ser tesourado, é a questão das atitudes dele. Pra gente aqui assim, ó, que é civil normal, tá legal, tá da hora, porra. Só que, mano, você imagina, ele se tornou um cara público. Exatamente, aí ele faz esses bagulhos, vai crescer. Tipo assim, exatamente, não vou criticando ele. Você hoje em dia, querendo ou não, você é um cara que, é que nem você falou, todo mundo tá de olho em você. Exatamente. Uma merda que você fizer, amigo? Eu vou responder. Exatamente. Pelo regulamento interno da polícia militar. E os caras vão caçar até o último fio de cabelo ali seu pra achar alguma coisa. Se tiver um pelo ali, os caras vão atrás de mim. E os caras vão caçar até o último fio.